Música Como vocês podem observar, essa é a carreta que perdeu o controle aqui na B316, que desceu aqui no bairro Presídio, após perder o controle. Como vocês podem observar, homens do Gui estão trabalhando aqui para tentar retirar essa carreta aqui do local. A rua é muito estreita, está dando trabalho para as pessoas retirarem essa carreta aqui. Vou mostrar mais para cá, vovô. Aqui foi o local que a carreta desceu aqui, não machucou ninguém, não ficou ninguém machucado. De acordo com as informações, a carreta estava vazia. Mostra aí, vovô. Pode subir mais aqui, vovô. Mostra aqui dentro. A carreta estava vazia, como vocês podem observar. Não estava carregada a carreta e o motorista teria perdido o controle e desceu aqui, nessa rua aqui, próximo aqui, como vocês podem observar, a carreta. E está tendo dificuldade para que possa tirar ela aqui do meio da rua. Como vocês podem observar, o motorista não quis falar com a nossa equipe de reportagem, mas aqui foi o local que eles desceram aqui, a ladeira aqui. Vocês podem observar aqui, este local aqui, ela perdeu o controle aqui na BR-316, mas não teria atingido nenhuma pessoa. Passou aqui, direto. Mostra aqui, vovô. Mostra ali a BR-316 ali, desceu para cá, a carreta. Vocês podem observar, ainda tem a marca aqui, neste local, a carreta, mas não teve ninguém ferido, a BR ali, quase ele bateu no posto, mas não chegou a bater no posto e o motorista está se deslocando em outro carro. Como vocês podem observar, ele não quis falar com a nossa equipe de reportagem. E a carreta está dando trabalho para ser retirada com um guincho daqui do local, na rua do presídio, por conta da rua muito estreita, não tem como fazer a curva aqui da carreta. E ela está aí, o guincho, as pessoas que estão trabalhando aqui, que trabalham no guincho aqui, está dando um pouco de dificuldade, mas não machucou ninguém. Só apenas um susto aqui, apenas um susto aqui, nos moradores aqui. Vamos conversar com essa moradora aqui. No momento que a carreta desceu aqui, foi um susto para você. Meu irmão, a carreta quase que me pega, Raílima, quase que eu não estava aqui. Eu estava ali, ela limpando ali. E quando eu fui deixar o lixo do outro lado, aí ela desceu, com tudo. Aí eu saí gritando a minha menina e a outra vizinha ali que ia buscar a menina na escola. Aí eu disse, corre, essa menina, corre. E eu, meu Deus, eu morri e a carreta atrás de mim. Meu irmão, eu quase morro. Eu nunca tinha passado um susto, então eu passei hoje. Chegou, é, passar por cima de uma bicicleta? É, as meninas vinham ali por baixo, duas meninas de bicicleta. E aí, quando elas viram que elas vinham, elas pularam da bicicleta e aí a carreta pegou da bicicleta e ficou de baixo, foi deixada de baixo. Depois que tiraram, foi. Foi um livramento que Deus deu para nós. Isso era por pouco, não perdeu? Meu irmão, eu ainda hoje estou nervosa. O motorista falou o motivo que ele perdeu? Ele disse que quebrou um negócio lá e aí ele não tentou mais segurar. Ele disse que fez de tudo, porque do jeito que ela vinha ali, era para bater naquela casa ali. Mas como ele viu nós, ele fez de tudo para tirar para ali. Ia matar eu, a minha menina e a outra vizinha ali. E se pega nessa casa daí, tinha derrubado a minha também. Tinha derrubado. Mas meu irmão, graças a Deus que eu estou aqui ainda. Mas quase que eu não estava não, viu? A sua nome? Irene. Dona Irene aí, contando a história aí. Dona Irene que quase perde a vida. E aqui, o pessoal do guincho estão trabalhando aqui para tentar retirar a carreta do local. Está dando um pouco de trabalho aqui para os rapazes que trabalham no guincho aqui. Para tirar a carreta do local. Está dando um pouquinho de trabalho aí, né? Graças a Deus já deu. Mas deu trabalho, deu trabalho. Mas graças a Deus já foi tudo. O guincho já está tirando. Está tirando. Já tirou já. Agora é só para levar. Agora dá para ver. Para vocês fazerem essa curva aqui vai ser um pouco difícil. Não, não. Vamos sair de ré com ela. Vamos sair de ré. Para frente não dá não. Tem que sair para trás mesmo. O guincho falando aqui. O guincho aqui já está sendo guinchado aqui. A carreta, como você pode observar. E ficou ninguém ferido aqui, como aquela senhora falou, que quase perde a vida. Mas ela disse que, graças a Deus, nada aconteceu com ela. E o carro chegou a atingir uma bicicleta. As meninas pularam no momento, segundo informações, teria perdido o controle do carro. O carro teria quebrado uma falha mecânica, segundo as informações passadas para a gente. E ele teria perdido o controle do carro. Repórter Ray Lima, para a TV Difusora.